Seu amor me furta Seu horror me encanta Minha vida é curta Minha fome é tanta Minha carne é fraca Minha paz é louca Minha dor é farta Minha parte é pouca Minha cova é rasa Meu lamento é mudo Seu amor me arrasa Sua ausência é tudo Minha sorte é cega Sua luz me esconde Minha morte é certa Meu lugar é onde Seu amor me furta Seu horror me encanta Minha vida é curta Minha fome é tanta Minha carne é fraca Minha paz é louca Minha dor é farta Minha parte é pouca Minha cova é rasa Seu carinho é pena, seu amor é mando Minha falta é plena, minha vez é quando Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo